Fica sentado na cadeira vende mesmo. Você não chegou descansando na fogueira, né? Não, você não. Calma, é que eu tô levando a dupla pra ele, eu já faço isso. A gente já me leva lá. Eu queria que me levasse na bonfire também. Tu vai me levar na bonfire, Matheus? É, caminho. Ah, tá. Porque da bonfire eu consigo pegar também, além do scroll, eu consigo pegar o cajado. O tattoo tá até tirando um, não tá ligado? Nem saiu dali. É, não, ele correu um pouquinho. Ele correu, eu falei, ah, caiu. Não, não, um pra aqui, um pra aqui. Esquerda, primeira. Esquerda. Tem mais tattoo. Já matei, tem um já. Não morre, por favor. Mas eu gosto quando você me deixa ciente das coisas. O primeiro aí já morreu. Ele é um saco, ele pula. Ele é um filho da puta. Pronto, eu te deixei ciente. Não, ciente, tipo, antes dele aparecer. Aqui, 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 velho. Aqui mesmo, aqui. Acho que ele ia dar um lugar onde ele tava. Agora eu vou botar lá no outro, porque eu acho que lá tinha um item. É uma continuação do ponto aqui. Eu pensei que tinha virado amigo dele, não tava batendo. Vamos pra aqui, ó. Vamos pra aqui primeiro. O soberano e o Dolph ficam numa sinergia aqui. Dá até inveja, cara. Opa! 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 Caraca! Eu vou começar a olhar pra baixo. Ele fica cheio dos buracos aqui, né? É bom acender a bonfire, né? Caralho, eu fui pegar o item. Deixa de ser pau no cu, cara. Porra, que é muito chato. Mas no mesmo lugar. Caralho, que inferno. Eu vou acender a bonfire também. Eu não sou retardado não, cara. Nada. Parece. Caralho. Por que que tem uma fog ali? Não sei. Lembra daquela fog aqui no início do mapa? A gente não viu ela correr aqui. Eu fui me trancado. Ah, pra cá? Caralho. Ali em cima daquele telhado. Que merda é essa? Não sei. Não apareceu nada na minha tela. O cara tá me invadindo. Repete de novo. Vem pra cá, Dolph. Vem pra cá. Eu não entanto. Eu vim por aqui porque eu tô sem o musguinho. Mas se você quiser cair daí e ir correndo... Porra, tá focando ali. Vai cair aqui, né? Ah, os bichinhos já tem me lá chegar. Eu já vou... Nem adianta ficar aqui que ela sobe em parede, cara. Ih, tem um sentinela azul ainda aí. É, tô tentando expor os musgos só de... Tem um sentinela azul hoje aí. É da Dark Moon. O cara aí. Cadê? Tem um sentinela azul. Ah, é? Pra você... Ah, ela subiu e saiu? Foi isso? Matou as outras? Pegue pela direita ali, a esquerda. Matei. Ih, tem duas aí. Cuidado. Se elas erguirem, eu vou ali. É, eu vou ali. Aqui não. Só beijado. O que mais é isso? E a quantidade de gente batendo TVC, vivendo o oeste, tá... Uma parada assim, deu por mim. Ridículo, tá ridículo, esse jogo tá ridículo. Acho que é porque é que começou agora. Hum, já era. Já era, morreu. O que é que ela quer vir frente a ele já? Ih. Nossa, uma cara ali. Tá usando a armadura do Lord of Sunlight. Acaba que vai voar um... Jager de alma com uma... Uma surpresa na minha cabeça, ó. Nossa. Ah, é no momento do jogo. É no momento do jogo? É no momento do jogo? É no momento do jogo. Ai! Hum... A porra desse botar, ele tá aparecendo ali. É no momento do jogo. Ah, é um babaca. Caraca. Concordo. Trabalho. É aqueles... Aqueles malos daqui seus juntos, ó. A ver se ele fez isso. Rafael? O que houve? Não sei. Descansa naquela bonfire lá logo então e... Ó, tem uma coisa aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver se tem algum item pra cá. Nada pra cá também. Tá. Deu o golpe por cento. Olha que tem um item aqui na beiradinha. Tem uma janela? Tem uma flecha venenosa. Tá. Vamos pular. Cadê você? Eu tô no telhado, hein. Só dá volta, hein. Tem uma. Aqui ó. Aqui tem um item. Cadê você? Tá lá. Aqui ó. Deixa eu pular. Eu vou dar uma olhadinha ali. Vestir em fogueira. Se tiver fogueira eu falo pra você. Gorducho em frente, viu? Gorducho em frente. Gorducho em frente. Pera aí, então. Eu consegui. Aí vai, eu também. Tá, deixa eu subir o resto da escada. Tem uma porta. Tem uma porta. Eu posso abrir? Tá trancado. Tem outro aqui. Você não pode entrar em fogueira. Tem só um cordão reto. Ah, não. Pera aí, deixa eu ver se tem algum item lá embaixo no veneno ainda. Tem aqui ó. Tem aqui ó. Tem uma caverninha ali cheia deles. Eu acho que deve ter alguma coisa ali. Mas... Ali naquela direção? Sim. Tá vendo ali embaixo daquela ponte? Tô, tô, tô vendo. Pera aí. Deixa eu ver. Vamos descer de novo. Vamos dar uma olhada mais de perto. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. É muito útil, meu. Tem um cara aqui. Pega aí. Pera aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Tenho facas aqui pra arremessar Mamentou a resistência Ah, aqui ó Merda, eu tô com o rumo que eu mostrei com ele Eu não é muito viável, se você tem raio com alguma coisa, você não tem nada, né? Faca, só É que não dá pra focar neles até eles levantarem, daí... Pera aí Eu consigo acertar uma daqui que eu tô vendo ali Vou curar, primeiro Eu não fui um arco? Equipei, equipe um arco então Ah, eu vou no grande dos menores Tem um acordado ali Acertei, vixi Tem um arco sim, peguei em algum lugar Ah, ela parou Ah, ela parou Que susto Porra, é nada Deixa eu desequipar o arco Eu não esperava nada Eu vou... Correr até lá E tentar atrair pra casa Sim Sim É melhor Eu sem a paradinha Só com a minuta aqui, tá ligado? Eu vou morrer Eu vou comprar vários dele agora Que eu vi que tem essa bosta Tá vindo, tá vindo Tá, ela chega e eu pego ele Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Tem mais dois Tem mais dois Só que dessa vez eu vou... Faz o diferente Dá mais piada, vê se tem um Se não tiver, você nem chama Tem dois isens Tem dois isens Já sei até com o boss Vocês já mataram um boss nessa área? Já Não Já sei até com o boss É um que é parecido até com esses bichos, né? Que tem uma movimentação parecida Já vai mais rápido Tem um site grandão também, né? Não Ai, mega Não tinha burro Você acabou aí? Acabou? Tô chegando, tô chegando Repara pra ter ele aí Pra cá hoje Nem vi que eu peguei, cara Eu peguei, só ele cair fora Entendi aqui A gente tá perto de quem que eu quero ir Tchau Fala com essa piranha aí Vamos pra cá, bora que lá... Lá pro fundo tem item também Fala com as duas vidas, ó Não dá uma postura não, né? Sei lá Tô sem lá Um anel Um anel Eu tiro de uma liga Tchau de novo Vê que bem Vê que foi Acende a fogueira Ah, vou acender, desculpa Esqueci Prova de um tratado com o trio Porra É um item pra upar a Blue Sentinel ou a Darkmoon Porra, por que eu não upo a Blue Sentinel? Ah, dá na mesma Dá na mesma Dá na mesma E o símbolo da Darkmoon é da hora Ó, tem um ponto aqui no tempo Gente, eu posso ver Eu posso Darkmoon, como é que faz? Ó, lá dentro vai ter um bicho assim Como é que a frente? Bicho É... Eu sei como puxar essa porta Eu não sei Tenta aí, cara Pega a luz ali logo Pega a luz ali logo Mano, esse bicho é muito estranho, Rodrigo Tô vendo E acho que ele viu a gente Mano Nossa, o cara que fez esse jogo é muito Eu tenho um problema muito Ai Vai lá Vai lá Aí Eu tenho um olhar Eu vou ver Tem que entrar na cara Aqui? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Só vou esperar o skin generar um pouquinho, porque eu estou quase sendo intoxicado Vou ter que dançar um pouquinho aqui com ele Mano, ele é muito estranho, velho Backpack Tem que eu sentar aí mesmo Puta merda Tá tirando muito sangue dele? Ele tem muito HP, eu estou tirando o que eu tiro dos glitches, só que ele tem muito Ah, só que na barriga causa mais dano Segura as pontas aí que eu vou desenvenenar ele com flecha Só achando o arco Só achando o arco É lá, tá vendo? A arco nem destaca ela ali Essa catedralzinha É É Cara, que dano Tem que tentar montar porra de uma água que não está plantada aqui Nem o Ob tem Tem ali pra... tem sim, mas a gente está ignorando É, retira o cabelo Tem que empurrar pro bagulho dele Tem uma malparoga aí dentro Morre 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 Thiago Bobou Machado Bobou Machado? Aham Ele em alguma coisa Então depois foi útil matar ele pelomente Tem outro lá dentro Quer ver se a gente tem que passar por ele sem ele acordar? Cara, por que eu reparei Já tem dano de batida, de tocada? Tem arma? É. É corte. Quando eu dou aquele R2 é... Tem 108 de dano dele. Ó, tem mais de um gordo aqui. Calma aí, andando... Silêncio, Rodrigo! Não anda, Rodrigo! Meu Deus do céu, ele levantou! Os dois levantou. Ah, fácil! Dois salões, tá? Mateus, vem cá! Melhor. Ai, não tem nem nada. É. Tá tendo bagulho? Não, tenho ainda, mas é o último. Não, o último não, já acabou mesmo. Quanta expulsão você tem? Bastante ainda, mas... Não sei se vai dar conta de... De... De toxina, não. O bicho idiota ficou preso na parede. Vai tentar chamar ele de volta, peraí. Vazia a barriga. Tá, depois a gente vazia, corre! Fudeu. Agora ele tá dentro. Deixa eu ver se ele é vulnerável ao fogo. Eu não vi isso, cara. Pfff. Ô, caralho! Saiu o... Nossa! Nossa! Ah, então. Néu é bom almoço, né? Ai, desculpa. Não, tô bem vivo. Mentira, tá bem vivo não. Corre, caralho! Tá vindo dois, tá? Cuidado, cuidado. O outro tá bem vivo. Tá descada. Nossa, o negócio tá ruim, Rodrigo. Não vai me enxergar. Tá tenso isso aqui, cara. Não vai me enxergar. Nossa, esses bichos... Esses bichos tem muita vida, velho. Tá funcionando, Rodrigo. Eu sei que você tá no chão. Ai, toma! Não vai me enxergar. 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 É um counter total, meu. Vamos dar uma olhada. Tem outro golão do menino aqui dentro. Ali dentro ele não vai conseguir avançar. Vamos tentar dar uma olhada aqui. Aqui tem só um e a área aberta. Quer tentar matar? Vem cá. 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 Onde que enfrenta o NPC? Ah, nem você já. Caraca. A barra é minha pra metade ainda. Você vai pegar a punta ali. Vai. Nossa. Não acredito que eu fiz isso. Ô, filho dos deuses. Ô, Rafael, tu tá aonde? Tô jogando uma faca que tá colgando duzentos e pouquinho de dano nele. Nossa. 1.045 é uma facada. Tá um monte agora. Tá um monte agora. Vem cá. Vem cá. Pera aí. Deixa meu veneno sumir, né? Como é que tá a barrinha? Tá faltando um terço dela ainda. O cara aí tá pra ajudar, meu. Vem cá. Aqui é o mimigo, né? É. Vai. Pera, pera, pera. Eu acho que aquele vasinho só tá veneno. Vem cá. Aquele negócio explode. Pera aí. Sei lá. Tô meio cismado com esses baús fechados agora, sabe? Porra, eu errei. Tipo, ele tá te ignorando totalmente. Tipo, ele tá te ignorando totalmente. Um, ele te matou. Queria me abraçar. Eu tava no nível 1,2,2. Cajado do defendiceiro da corte. Opa, mais uma poção. Ali embaixo, bom, eu não conheço nada na família. Tem um item. Tem um item aqui. Vem aqui na beiradinha. Entulho. Puta que pariu, né, velho? Puta que pariu. Puta que pariu. Puta, seis e três, né? O Rodrigo, ele te dá a mão nessa área. Porque daqui a pouquinho eu vou ter que sair. Liberi a armadura do Lauter pra comprar. Ah, do Lauter? Que aquela que é a armadura do Forever Alone? Adorada. Essa mesmo. Forever Alone. É a armadura Fios. Porque ela te abraça, tá ligado? Não é verdade. Sempre quando eu jogava sozinho, eu botava a armadura. Ainda vem aqui, peraí. Ah, é. Ver se abre aquela porta. Ah, esqueci que é R3. Bloodborne, tá acostumado, né? Joguei muito tempo Bloodborne. Mas eu prefiro o R3 mesmo. É que, tipo... Realmente, eu deu um branco que você tava jogando Bloodborne pra ter bola pelo impulso. Tô fazendo o que? Aí. Aí. Tô dando uma mandada aqui em parelinho. Tô ajeitando minhas equipes. Tô voltando pra lá agora. E, cara... Mateus, que merda é essa, cara? Ah, eu lembro. Lembra onde passou um gigante dormindo? Ah, é o pé de gigante. Não dá pra peça a céu. Vai nessa parede. Vai nessa porra de parede. Anel da Serpente Dourada. Puta, eu tava procurando aqui faz tempo, hein. O que? O... O anel? O anel da Serpente Dourada. Ah, pelo menos é só onde que cai. Vou ter que comprar bastante bagulho de toxina a partir de agora. E essa não deve ser a única área não, hein. No Dark Souls... É... Um só tinha uma área só que tinha toxina. Eu vou comprar tudo. Ah, eu vou ter um calabouço. Será que é... Será? Ai, ai, ai! Ai, socorro! 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 Que pariu! Deus, uma mulher apareceu, Rodrigo? Era brotar uma ali na frente. Uma já foi. Eu vou ver o lugar que já deu. Eu sou o pé que eu me namorando, sério. Então, eu vi charitar isso aqui e elas brotaram ali na frente e começaram a me bater. Que merda, Bil. A curiosidade quase matou o gado dessa vez. Dá pra cair aqui, ó. Só aqui, né? É, não tem mais de ver aqui antes, né? Tem um item aqui em cima. Chave do carcereiro! O que? Chave do carcereiro. Puta, é a do NPC, tenho certeza. É, também é. Eu me acho. Então, Rodrigo, agora a gente tem dois caminhos. Aqueles dois gordão ou esses gigantes. Vamos descendo aí embaixo primeiro. Ver o que tem indo naquela sala. Tenho certeza que é uma sala sem saída. Depende de outra aqui. Então tá. Peraí, depois você usa um negócio pra sair do meu mundo, né? Deixa eu colocar já um homelage aqui na minha... O ossinho do regresso, porque tipo... Atoxian vai me matar, se caso eu não fizer isso. É. Isso é verdade. Tô no osso aqui da cura. Quem é Carla? É um outro mágico que tem aqui. Onde é que acha ele? Ele fica aqui nessa região. A gente precisa pegar a chave pra ver. Uma cela... Onde é que ela fica? Acho que não consegue evitar o globo. Será essa região aqui preso? Aqui, ó. Acho que aqui mesmo. Fica aí, vê se você morre. Tão vindo, tão vindo. Tem um gordão aqui. Tem um gordão aqui. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Forte, vê que a gente morre. Fugado. Tem nada aí? Peguei. O que que era? Uma pedra de... De... Quebrar uma opção. Não. Quebrar uma opção. Soberono. Ué. Compra uns... É... Itens pra tirar... Toxina. Já comprei quatro. Bom. Compra mais. Eu usei os quatro brincando aqui, cara. Compra uns dez. É. Ah... Ah... Vai ter que ser quatro. A luta não é boa dor, hein? Já dá pra ver ela daqui. É. Fragmento de osso de morto-vivo serve pra quê mesmo? Pra melhorar Bonfire. Acho que é que não. Ashen 1. Melhorar Bonfire não, melhorar o Ashen. É. Não é. Mas deixa de melhorar Bonfire. Aparece lá. Nível é Bonfire. É. 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 Vai matar o chefe da área. Back again, I see. Perfect timing, too. I'm in need of a diversion. Oh my. Alright. You've found quite the discovery. This is a scroll of the the belladcida gigat Lucian. A masterful sorcerer. Long missed in Bernheim. And now we have a scroll. Right here in my very hands. Não quero reforçar o arco, meu caralho Na verdade era melhor reforçar o crossbow, não é? Eu prometo que fique seguro Eu ia aumentar o arco, minha filha Você tá reclamando aí, meu? Eu fiquei entrando nos PVP e atrasando também que eu fui sumonado, meu? Você quer que a gente pare de fazer o meu mundo pra ir fazer o seu? Que ele ia acabar lá já? Ah, isso é bom, isso não era bom Isso é bom pra mim Onde você aconteceu? Nessa call Isso é muito mais escuro Eu vejo o abysso dentro Ah, eu tô só mexendo no pecado Sim, essa é a minha filha Eu não vou deixar a sua solicita Você não sabe esperar não? Mas, esqueça de não Tô comprando uns bagulho aqui Você realmente não conhece a Rafaela, né? Você realmente não conhece a Rafaela, né? Só como a minha É Ó louco, a Paranel Mancia que eu coloquei na minha arma Eu botei fogo nela com a Paranel Mancia Ela aumentou Sem danos na minha arma Ele está em fogo Gostei Vai ser inútil com aqueles gordos filhos de uma puta Ainda mais Tu percebeu uma coisa desses gordos, Rodrigo? Eles vieram passar um desfile para a porta Concordo Ele me lembra muito do jeito que esse É O joanel aqui, pra evitar que eu perca a Souza Querendo andar com os dois Dá pra consertar no terreiro? Não Não Ele perde... Ele perde pra sempre Lembrou, valeu o que falou Bem-vindo de casa, eu falo Muito bem, então toque o ignorante Até aparece que me faz na tela assim, tá ligado? Parece uma mensagem escrita bem assim na tela Se foda aí, buchão E aparece o moleque piruleta pelo mortal Atrás do fundo da palavra Aparece o que? O moleque piruleta Eu nunca vi moleque piruleta? É bicho piruleta Bicho piruleta, é Eu vou... Eu tenho já 4 Pra reforçar ela Eu já vou Eu vou Estou no último ato de oito Eu vou parar com o terceiro Eu vou começar a usar mais paramoncero Eu vou tomar um quarto terceiro Vai comigo ainda E aí Ela falou, ó, do avião não vai sair então Então É, é, é Eu vou ver um canso, ó, hein Eu não tinha parado, aí o do céu não foi Eu não tinha parado, aí o do céu não foi Eu não tinha parado, aí o do céu não foi Eu não tinha parado, aí o do céu não foi Ele não atrasou o voo por conta disso, entendeu? Pois, acho que não Essa parte realmente é chato e demorado Nossa, galera Que porra de ataque foi isso, se calhar se quiser